Uma comitiva de vereadores da Câmara de Angra esteve em Brasília numa reunião com o Ministério da Infraestrutura para tratar de assuntos referentes ao município. O presidente da Câmara, vereador Elinho, liderou o grupo. Quero aqui falar para todos os moradores de Angra dos Ex, para a sociedade de Angra dos Ex, que estivemos em Brasília no dia 13, numa reunião muito importante aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós estivemos lá no Ministério da Infraestrutura, eu, o prefeito, o secretário de governo Ferretti, meu amigo vereador Rubinho, vereador Marquinho Coelho, Rogerinho do sindicato, nós estivemos em busca realmente de algo aqui para a nossa cidade. Sabemos que o nosso presidente da República já falou e sinalizou que vai fazer o investimento para a nossa cidade, então estamos lá com o Pires na mão, mostrando a nossa necessidade e tenho certeza que vamos alcançar melhoria para a nossa cidade. Levamos para a pauta o setor naval, o porto de Angra, a Marina do São Bento, a usina nuclear e a Rio Santos, que está intransitável. No setor naval, explicamos para ele, mostramos para ele que precisamos trazer para Brasfels as obras inacabadas inacabadas que estão no estaleiro Eiza, no estaleiro do Mauá, que são seis obras que, infelizmente, vai virar sucata. E são obras que foram investimento com o Fundo de Maria Mercante. E já saímos de lá com uma agenda com a Natália, que cuida do dinheiro do Fundo de Maria Mercante, junto com o Ivo, que apresentou o projeto do setor naval. Essa é uma questão. A Marina do São Bento, sabemos que temos um empresário, há 32 anos, que ganhou a concessão para fazer a Marina do São Bento, justamente para nós acabarmos com o enroncamento que existe ali. Mostramos para o ministro Tarsísio, um cara que é muito solícito, um ministro que realmente mostrou vontade de fazer as coisas acontecerem. E ele pontuou o seguinte, olha, se é para a transformação de Angra dos Reis, se é para o desenvolvimento de Angra dos Reis, eu estou aqui para ajudar. A burocratização, ela atrapalha muito. Então, o que nós temos que fazer? Botar isso para andar. O que está faltando? E o prefeito sinalizou na mesa, nós não viemos aqui para buscar dinheiro, ministro. Nós viemos aqui justamente para sair do papel. O empresário já está querendo fazer a Marina. É a iniciativa privada que vai fazer. Diga-se de passagem que vai ser uma Marina, que vai ter acesso público. Então, vai trazer muito turista para Angra dos Reis. Vamos gerar muito emprego em Angra dos Reis. Então, o ministro falou, então, a partir de hoje, vocês podem ter a certeza que a Marina do São Bento vai sair. Sobre a outra pauta, que também foi importante, que é a Rio Santos, o Delmo Pinheiro, que é o secretário do Estado do Rio de Janeiro, que cuida dessa parte, nós fomos informados pelo ministro que a LOA, infelizmente, não foi votada. Então, nós não temos orçamento para poder fazer a duplicação neste momento. Mas, explicamos para ele a situação que está a Rio Santos, impraticável. Não tem como nós andarmos de carro nessa pista. O perigo que há para quem chega, para quem sai de Angra dos Reis. Diga-se de passagem que nós temos aqui três usinas nucleares. E aí, sensibilizamos ele. E ele, na mesma hora, chamou o Delmo, falou para o Delmo o seguinte, olha, nós vamos mexer porque temos algumas prioridades para fazer no nosso país. E nós vamos colocar a Rio Santos como prioridade. É dinheiro emergencial que nós vamos tirar para resolver esse problema da Rio Santos. Então, a Rio Santos, por enquanto, vai ter essa ação do governo, enquanto manutenção, enquanto não venha a duplicação, porque o orçamento ainda vai ser votado. Isso é uma política que está acontecendo na Câmara Federal e nós entendemos isso enquanto político. Saímos de lá muito satisfeitos. Ele falou também da usina, nós contuamos. Ele falou o seguinte, a usina Angra 3 vai dar início sim, pode ter certeza. Então, o que eu quero trazer aqui para você, que é morador de Angra dos Reis, junto com o Rubinho, junto com o Marquinho Coelho, com o Rogerinho, com o prefeito de Angra dos Reis, é falar para o morador de Angra que as coisas vão acontecer. Bom, nós tivemos uma impressão muito positiva em reunião com o ministro Tassísio, juntamente com o prefeito Fernando Jordão, secretário de governo Ferretti, presidente da casa, o Elinho, vereador Marcos Coelho, também esteve conosco o Rogerinho, representando lá a classe metalúrgica. O ministro foi muito solícito, sinalizou positivamente sobre a construção da Marina São Bento, falou que essa obra vai sair, é muito importante essa obra para o nosso município, sinalizou positivamente na duplicação da Rio Santos, na retomada do setor naval, na retomada das obras da usina Angra 3. Então, nós saímos de lá muito felizes, quero dizer que eu reitero meu compromisso com a sociedade desse município, buscando sempre o melhor para a nossa cidade.